Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Eu repeti a última fase duas vezes porque eu estava precisando de level, sinceramente, muito sinceramente Eu vou aumentar isso aqui e vou botar uns points nesse breath porque realmente é bom E vou começar a subir a armor up e também eu percebi que eu estou meio que pouco tanque para um tanque Então vou botar 55 aqui, vou aumentar mais o soco, ai meu HP foi para 135, agora aguento porrada mais na moral Então vou dar uma dormida aqui antes de ir para a fase E agora vamos lá para a fase com a fase mesmo, eu acho que é Kodas, Kodas Hack, Kodas Hack Cave, isso aí mesmo E pô, recentemente cara, eu estava tendo uma ideia que seria a palavra muito maneira De existir um Shining Soul 2 online, tipo baseado nesse mesmo, sabe Onde você pudesse fazer a fase com os outros, tipo até quatro pessoas Formar grupo e tal, sem sistema de troca que eu acho que aí ficaria Scrut, o pessoal ficar dando uma arma brava E ter servidores baseado no, sei lá, se é o modo normal, Advanced ou outro modo lá Ou um modo acima desses dois, sabe, um modo que é bem mais difícil que o Advanced Eu acho que seria, sei lá, Hardcore Acho que seria maneiro Tá, primeiro eu vou para cá, não sei se tem bicho para enfrentar, tem bicho E agora vamos indo para a segunda fase Mas ali também uma coisa que seria, que eu acho que seria maneiro, seria quando você mudasse o seu equipamento O personagem mudasse um pouquinho, sabe, tipo, sei lá, aparecer o que você está usando, sabe Eu acho que seria maneiro Se eu fosse melhor em arte em vídeo, que eu não sei quantos vídeos é isso Eu nem sei diferenciar muito bem os tipos de arte em vídeo Tenho bastante dificuldade nisso, não é, sei lá, não é minha vibe de desenho Outra coisa também que eu estava pensando é se no fim de cada parada fazer uma arte desses personagens, tá ligado Só que fazendo um time-lapse maníaco, desenhar um rolê meio louco e fazer um time-lapse Talvez eu faça isso Só que aí eu já teria que começar com o ninja, né E também no momento eu já estou em dúvida se eu faço também o modo advanced com todos É porque aí o modo advanced com todos Seriam 22 episódios para cada personagem E ao total é o que? Seis ou sete personagens? Não lembro Mas nada, eles são oito personagens, mas aqui um já foi E um já foi e já fez todos os... Eita, esse bicho é uma desgraçança demais E um deles já fez o modo normal, né, os X Ah, essa parte aqui que é muito importante Depois que você vencer esses gurelão aí Você tem que bater muito nessa pedra aí Até libertar uma princesa Eita, eles vieram para cima de mim antes que eu esperava Ah, mas eu estou agotando porrada bem, na verdade Tá, não tão bem assim E é isso, fica batendo aí, vai demorar Mas em algum momento vai libertar isso aqui Muito obrigado, Tyrell Tá, não sei o que lá Vamos terminar aqui Ok, é isso Já a princesa foi no caminho dela Não tem algum item aqui para usar para andar na HP Vou rodar isso aqui Tá, vamos continuar seguindo aqui a fase Opa Outra coisa que eu estava pensando em fazer Quando eu for usar o último personagem Eu tentar fazer, conseguir fazer ele ao vivo Não zerar, tipo, ele inteiro Só que coletando todas as cartinhas Só que é aquilo Isso pode ser um tiro no meu próprio pé Que eu talvez Ou não consiga Porque conseguir todas as cartinhas é foda Eu acho que são Pô É muito bicho Tem que checar quantos que são ainda E tem alguns bichos aí Que só aparecem uma vez por fase Quer dizer, eu vou repensar esse lance aí ainda Ou talvez eu faça lives separadas Só que aí também eu vou ficar, tipo, muito, 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 muito forte Porque eu vou repetir a fase assim Cada fase eu vou ter que repetir mais de 20 vezes, sabe Depende da minha sorte Mas também tem um lance que, tipo Ah, merda, tá aqui errado Tem um lance que alguns carinhas repetem em fases, né Ah, então tem que ter uma preparação muito grande pra fazer esse lance Ô, caramba Ah, precisava de mais 20 de dano Pô, tô quase me matando aqui pra poder Recuperar meu O meu SP O golpe dele é muito devagarinho É forte, mas é muito devagarinho Lembrando que destreza não aumenta a velocidade da sua porrada Aumenta o quanto você vai... A chance de você desviar E a chance de você acertar Eita É muito bicho É muito cascalho É, tem que ir esse e vai e volta aí Senão vai levar dano pra caramba Ah, merda, no último Tipo, merda, mas também ainda bem, né Porque... Vou que eu recuperei aqui o... O meu SP Mas eu quero subir de level de novo pra botar mais ponto em SP Porque eu troquei equipamento Aí tá com menos que antes Antes tava com cento e pouco Vamos seguindo Tá, cocodilo Esse cocodilo aqui é o cão também Tem vida pra caramba Na verdade... Eu acho que não tem vida pra caramba Ele tem defesa alta Ué Tem caminho pra cá não Ah, é pro outro lado E mais cocodilo E mais cocodilo Ah, e consegui a cartinha do cocodilo Muito bom, muito bom E a outra ideia que eu tinha tido também É... Ao invés de fazer no modo normal Fazer no modo Adventsia Depois de finalizar com todos Não no modo Adventsia Finalizar... O jogo em si com todos Ai, ai É muito bicho aqui Nossa, fazer tranquilona Fazer rápido também Oh, caramba Nossa Sabia que esse fogo era tão forte assim não Matou geral Ah, e o motivo que eu fico trocando de arma as vezes É pra poder cancelar o meu golpe sem especial Porra, errei tudo Que é tipo, vamos supor, tô carregado E não vou enfrentar mais ninguém Aí, eita Quero ir pra cá Mas não quero perder o attack point Então eu aperto Aí vai cancelar automaticamente Eu vou botar esse ponto aqui em armor up E subir a inteligência Pra ter mais SP Não existe amor em SP E agora eu já tô animado de jogar com o mago Acho que eu vou jogar com o mago na próxima vez Aí eu vou chapuletar em ponto de inteligência E ficar tacando magia nos outros pra caramba Quero saber Tem alguns, sei lá, uns dois ou três livros de magia diferentes Caceta Vai, vai Morre, morre E outra coisa que eu tô pensando aqui É se é possível Vencer Esse jogo com a healer Tem healer E tipo Assim, tá Até a Sky tem como você vencer só usando Tem um maluco que ele fez esse desafio De zerar usando só a magia de instauração Pôrra, tem uma al Pôrra Pé, tem mais cura pra cá? É, não tem nenhum canto pra cá não Nenhuma área secreta no caso Eita E morri Agora eu mato todo mundo tranquilamente Cheio de Tech Point Esse goleirão é equilibrado Ah, vamos continuar seguindo Então não sei se eu estou No fim da fase Se falta pouco, se falta muito Só sei que Pô, esse maluco que ataca a distância Acabam comigo Eita Ele resistiu ao meu fogo Já transportei para o lado Não entendi muito bem o que aconteceu Ah, já é o chefe, já? Já O mestre tortuga Tá Agora eu vou conseguir na moral É só ter ciência que você vai conseguir fugir Quando precisar fugir Pô, não consegui nem enxergar na perna Ali, tá de sacanagem Eu estou muito afobado Estou querendo bater mais do que dá para bater Descobri o negócio Tá, consegui bater para menos uma vez ali Mesmo com muita dificuldade Opa Morreu uma perna Morreu outra perna Agora Eu acho que eu bati todas as pernas Ah, é Agora eu posso bater na cabeça O bom que a cabeça sempre aparece E é isso, tenha muito cuidado para não ser encurralado Aí, morreu É isso, mais um chefe finalizado aqui O Brain X Aí, é toda essa conversa chata com o Rei aqui Tá, agora vamos aqui Desvendar os equipamentos É, eu não consegui muita coisa não, né Isso aqui é... Ah, é, né Eu não equipei minha parada Isso aqui Isso aqui é bom, hein Ah, isso aqui é melhor ainda Porque dá uma resistência extra Então, no geral, eu acho que não consegui nenhum item maneiro não Vamos separar daqui, tipo Aumenta bem mais, pô Isso aqui Dinheirinho, hein 1700 também é bom E essa bola aqui da sabedoria Aumenta quanto de sabedoria? Ah, 4 não é tão sábio assim, não Isso aqui E... Silver Metal Também é uma merda Tá Vou dar uma olhada aqui nos itens que tem para comprar Porque às vezes tem coisa boa, né Muito raramente Não, não tem Indy e Equipamento Defesa Defesa Tem uns especiais aqui Isso aqui eu... Não Quero não E é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo eu vou estar indo para a próxima fase Que eu acho que é o HotSizeHack Vulcano Ou a Demon Tower Eu acho que é a Demon Tower Então é isso aí Até o próximo vídeo É nóis